Olá pessoal, eu recebi aqui uma pergunta, olha, qual a possibilidade do anel corneano dar certo num caso de ceratocone avançado? Eu sou Thiago César, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e existe uma possibilidade muito boa. O ceratocone avançado, eu preciso ver o caso, obviamente, para entender melhor qual é o grau de melhora que vai ter. Mas toda vez que a gente faz o implante do anel corretamente, tecnicamente correto, com tudo adequado, ele tem uma melhora muito grande da regularidade daquela corne. Então melhora sim o ceratocone, mesmo em casos avançados. É claro que tem que preencher os critérios para poder pôr aquele anel. O problema é que se a gente fizer em ceratocone muito avançado, a gente não pode ter uma expectativa de uma melhora muito significativa da visão sem um outro auxílio tecnológico. Porque o que acontece é que às vezes a gente melhora o ceratocone, mas era tão avançado, tão avançado, que não melhora o suficiente para te dar boa visão. Então acaba que a pessoa tem a dependência ali de um óculos ou de uma lente, o que não é uma ruim ideia. Às vezes o ceratocone estava tão avançado, era tão prejudicial, que o anel ajudou bastante e com outro recurso ótico você vai complementar e viver uma vida feliz e com melhor qualidade de visão. Então é possível sim que a gente individualizando cada caso, obtenha sim melhora em casos de ceratocones avançados com o implante do anel intracorniano. Aqui no canal tem uma série de vídeos falando sobre anel corneano, sobre ceratocone. Eu espero revê-los em breve no novo vídeo no canal e nos outros vídeos aqui da playlist. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que vai ser um prazer eu responder você, tá bom?